Quer conhecer um alimento que você vai poder comer todos os dias? Ficou curiosa, né? Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo, que você vai entender. Só pra contextualizar, nós estamos falando das sementes de chia, que são um grão antigo, originário do México, Colômbia e Guatemala. Essas sementes, elas são consumidas há mais de 5.500 anos. Elas também foram usadas para fins artísticos e terapêuticos pelas civilizações maias e indígenas aztecas. Afinal de contas, a nutre aqui também a cultura. Agora, pra falar com você sobre os benefícios da chia, eu fui buscar informações de um estudo muito interessante, que foi publicado em 2019 e que traz uma revisão de 79 artigos que analisaram o consumo das sementes de chia e sua relação com a nossa saúde. Em termos de composição nutricional, o que a gente sabe sobre a chia é que ela é rica em fibras e gorduras, sendo uma fonte incrível de ômega 3 e proteína. Além também de ser uma grande fonte de minerais, como cálcio, fósforo, potássio e antioxidantes. Com relação ao cálcio, inclusive, a chia tem uma ótima concentração, sendo uma opção muito interessante para as pessoas que não podem consumir determinados alimentos, por exemplo. Se eu introduzo, então, uma alimentação rica em chia dentro da minha rotina alimentar, eu posso dizer que ela é sim um super alimento, você já pode imaginar, os benefícios que você vai passar a ter, né? Eu separei alguns benefícios que esse estudo traz. Então, olha só, um grupo consumiu por 12 semanas 35 gramas de farinha de chia. Foram 26 homens e mulheres com idade de 45 a 55 anos. O resultado foi uma redução do peso corporal, do colesterol total e um aumento do bom colesterol do grupo que consumiu a farinha de chia. Olha só um outro resultado aqui. Um estudo com 67 pessoas com síndrome metabólica, consumindo por dois meses uma dieta com um mix de sementes de chia, aveia, soja em pó e palma, reduziu o peso corporal, os marcadores de inflamação e a resistência à insulina. Incrível, né? O que eu quero que você aprenda com esses exemplos? É óbvio que a chia não vai ser o super alimento que vai salvar a sua vida, né? A gente já falou muito em vídeos anteriores como é importante ter uma alimentação equilibrada, como você precisa aprender a ouvir o seu corpo, respeitar as suas necessidades para comer mais e melhor. Mas você pode sim usar dentro do seu dia a dia alimentos com maior teor nutricional no lugar de outros. A chia passa a ser uma ótima alternativa para entrar aí na sua rotina alimentar. Eu gosto de dizer que conhecimento liberta. Sabe por quê? Pensa comigo. Se você torcia a cara toda vez que pensava em comer uma sobremesa feita com chia no lugar de um docinho, agora que você conhece os benefícios, que você tem todas as informações, você vai olhar para a chia de um outro jeito, não vai? Então, tudo bem inserir semente de chia na sua rotina e a recomendação é de uma colher de sopa por dia. Vale colocar a chia em tudo, tá, gente? No almoço, no jantar, no pão, no bolo. Ela não precisa estar sempre hidratada, como se convencionou dizer. É a sementinha pura mesmo, do jeito que você compra aí, que já está valendo, tá bom? Esses alimentos que ajudam a gente a transformar a... Essa é a magia da nutrição, poder usar esses alimentos no dia a dia. Gostou? Me conta aqui nos comentários se você já usa semente de chia, farinha de chia, óleo de chia e o que você anda fazendo com a chia na sua dieta. Eu vou amar saber. E não esquece de dar seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para todo mundo que você quer. E comece a comer chia também. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri